Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer uma deliciosa salada com vários sabores e crocâncias e super saudável. Aqui eu já tenho no prato já folhas de alface americana e rúcula já higienizadas, bem lavadas. Vou colocar um pouquinho de sal, eu estou usando um sal rosa, mas é sal, não tem que preocupar com esse detalhe não. Vou cortar aqui umas bolinhas, umas 5 bolinhas de mozzarela de búfala, que eu estou tirando aqui direto do líquido que vem com a mozzarela. Essa aqui é a que vem a bolinha dentro do soro. E por fim, gente, que dá um toque super especial nessa salada, eu vou temperá-la com um pouco de azeite, bem pouquinho, porque o que vai temperar mesmo a salada vai ser isso aqui, que é uma guacamole que eu acabei de preparar, fresquinha, tem a receita no canal, e é uma delícia para essa receita aqui. É só ir jogando aqui umas bolinhas aqui na salada. E para finalizar, o efeito crocante que eu vou jogar aqui, uns pedacinhos de nachos, que combina super bem com a guacamole. São dois ingredientes da culinária mexicana que são deliciosos. Tem gente que coloca pimenta habaneiro, se não me falha a memória, na guacamole. Eu prefiro não colocar, mas aí fica ao gosto de quem for preparar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha salada e até a próxima!